Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera. Dessa vez para mais um episódio da nossa série Em Busca do Raps gurizada. Para quem não sabe essa é a série que eu tento pegar raps, mas não é simplesmente pegar esse raps aqui até porque seria muito fácil, eu já trouxe várias e várias gameplays pegando raps aqui no canal e o raps tem que vir na cesta básica gurizada, que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte gurizada. Então a gente vai aqui de Vant, pacote de ajuda e Vant de resposta. Vamos mudar o Specialist aqui, eu vou colocar Foice hoje, beleza? E vamos mexer na nossa classe aqui, moleque doido, deixa eu tirar essas paradas aqui. Vamos utilizar aqui galera o Engenheiro, tá? Para a gente poder mudar o Car Package, para quem pergunta como é que faz. E vamos botar aqui também o Oportunista, vou botar aqui o Coronha e os Carregadores Rápidos. E era essa aqui a nossa classe, beleza gurizada? Então eu vou dar aquele leve corte, vou procurar a partida e quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem, aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Redwood, mata-mata em equipe. Vamos ver como é que vai estar a partida, espero que esteja no começo aí, vamos ver o que a gente consegue arrumar. Espero que não tenha lagado também, né? Vamos embora moleque. Aparentemente não está lagado e está no começo, vamos embora. Eu estava achando uma sala com um Connection Interrupt e está vindo um cara aqui. Eu tive moleque doido... Vou deixar meus amiguinhos na frente, porque a partida está no começo, porém ela está... Eu não sei onde é que está o respawn, e tem um cara aqui. Cadê ele? Camper escroto, olha mano. Esses caras são muito camper, velho. Já entrei para me estressar nessa sala aqui, vamos matar esse cara, velho. Não matei, o cara arrugou minha kill. Bom, acho que ele me salvou, ia acabar morrendo ainda. Mas beleza, né? Beleza. Essa eu deixo passar, vamos esperar ele meter a cara dele lá, ele está camperando lá também, aquele pau no cu. Cadê o cara? Vamos camperar aqui também. Nossa, morri. Beleza, começamos o Nando já, 1 barra 2. Vambora galera, essa aqui vai vir coisa boa, mano. Quando a gente começa mal assim, quer dizer coisa boa, moleque. Pegamos o primeiro e agora a gente vai pegar o primeiro Carpet, que vai ser agora. Cadê os caras? Deixa eu pegar a arma desse cara aqui. É a Kuda. Beleza, porque quem dá Kuda é sorte. Olha o cara aqui. Já matei de novo. Vambora, moleque. Cadê ele? Ele está vindo aqui, ele quer morrer de novo. Cadê ele? Está aqui, olha. Três vezes o mesmo cara e tem outro, velho. Não, cara. Isso aí estava mirando já, velho. Beleza, não peguei nada ainda. Mas a esperança é a última que morre, velho. Cadê os caras? Olha o cara aqui. Morri de novo. Beleza. Até agora eu só estou morrendo nessa porra. 4 barra 4. Mas o negócio é a gente ficar mal mesmo, porque daí vai vir coisa boa, velho. Olha, tem um cara vindo aqui. Chupa aí, otário. Olha o cara lá. Mataram. Olha o cara aqui. Matei. Vamos camperar aqui. Tem mais um. Matei. Agora foi o primeiro, moleque. Vamos embora. Vamos esperar um pouquinho. Vamos atualizar. O cara está de shotgun ali. Vamos pegar ele aqui, olha. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Cadê tu? Olha o cara lá, moleque. Beleza. Solta o vante de resposta. O cara está aqui. Vamos lá, que agora a gente... Agora, depois que a gente pega o primeiro, só vai, moleque. Mata não, caralho. Quase me matou. Ai, caralho. Quase cai em cima de mim. O que é isso? Deixa eu ver. Raps, moleque. Boa, velho. Vamos, cara. Vamos, velho. Porra, mano. Segura esse raps, caralho. Eu falei, mano. Quando a gente joga mal, o bagulho vem coisa boa, velho. Eu estou dizendo, na minha conta, tem que jogar mal. Tem que enganar o jogo. Falar assim, ó, esse cara é ruim. Aí tu engana o jogo, aí tu pega o raps, cara. Vamos embora. Ai, morri. Puta que o meu pariu. Galera, agora, mano, pegamos os raps, velho. Vou continuar com a série, eu acho, hein, velho. O que vocês acham? Comenta aí, velho. É uma das séries que vocês mais gostam. Agora vem o DXCV, né? Enganei o jogo uma vez. Duas vezes é pedir demais, né, cara? Mas vamos embora. Vamos soltar aqui, ó. O cara aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ah, matou, viado. Vamos pegar o cara que vai vir aqui, ó. Acho que eles vão nascer aqui atrás. Vamos ver se eles vão nascer por aqui. Nasceu, otário. Ah, me detonou, filha da puta. Vamos usar esse bagulhete aqui. Chupa aí. Vamos ficar aqui, ó. Vem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vai vir, não veio. Veio sim, tem um cara lá, ó. Matei, já peguei outro carpeca. Vai vir um cara aqui e me deu uma bazucada na orelha, velho. Bazucada não. Aquele negócio ali que... A granadeira. Vamos embora que o bagulho tá louco, galera. Dá o like aí, mano. Dá o like. Comenta aí se a gente continua com a série. Eu acho que eu vou continuar, né, mano? A gente fez muito pouco episódio. E já vamos lá. Mais um Raps. Olha, moleque. Valeu o seu like, cara. Vem um hert agora, moleque. Eu tô com muita sorte, moleque. Morri pra esse cara, velho. Beleza. Eu podia ter matado. Ele tava vermelho já. Ele já tava todo arregaçado. Eu não consegui matar o cara. Cadê esse filho da mãe? Cadê esse cara, velho? Ele se matou, otário. Vamos tentar pegar um score bom agora, mano. A gente começou morrendo bastante. E vamos tentar pegar mais uns carpeca. O problema é que eu não... E meu Raps não matou quase nada, né, mano? Eu acho que eles detonaram o Raps, na verdade. Um kill. Um kill. É isso. É tu mesmo. Vem cá. Vem cá, cara. Boa, garoto. Vem cá, dozeiro. Dozeiro deu a volta em nós. Trolou. Trolou. Roubou-me aqui o desgraçado, moleque. Vamos, velho. Vinte e um barra sete, cara. Torça pro tio mestre, velho. Na moral, tem que vir coisa boa hoje, mano. Já vem um Raps. Vem dois, mano. Se for um Double Raps, aí sim, mano. Ah, Guardião. Não podia faltar o Guardião, né, cara? Guardião tem que ter todos os episódios. Já elei. Já vim o Guardião. Vamos ver se a gente pega um vagabundo aqui. Olha o cara aqui em cima. Matei. Vamos tentar pegar mais um Car Package, cara. Então vamos soltar nosso bagulhete aqui. Cadê os caras? Cadê os caras? Nasceram aqui, ó. Só peguemos um. Beleza. Eles vão nascer por aqui, que eu tô ligado. Vamos mirandir em BR aqui. Escutar os passos. Olha o cara lá, ó. Ele vai vir aqui, ó. Beleza. Dois kills é mais um. Vambora. Quase morri. Tô vivão. Vamos esperar o cara meter a carinha dele aqui. Vem, carinha. Vem, carinha. Vem. 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 Vem, moleque. Vem, moleque. Vem, moleque. Boa, garoto. Esse cara quase que ele me mata, mano. Esse cara deve ser gringo. Vambora, velho. Vambora. Vamos soltar aqui nossa força. Se ainda não dá pra soltar, precisa de um kill. Cadê o cara que vai vir aqui? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá camperando aqui embaixo. Cadê ele? Cadê ele? Tá lá, tá lá. Matei. Boa, moleque. O que que veio? Sai daí, ladrão. Sai daí, ladrão. Filha da puta. Vai roubar a mãe, cara. Vamos lá, mano. Dá tempo de mais um ainda, velho. O cara roubou meu streak, desgraçado. Valeu pelo serviço. Valeu pelo serviço. O ADR partindo da hora. Cadê os caras, moleque? Cadê os caras, moleque? Vamos ver se a gente ouve alguém aqui. Não tem ninguém. Ó, o cara tá campeando lá atrás. Matei. Boa. A falha não é nossa, velho. 30 barra 7, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E pegamos raps, moleque. Que gameplay foda pra caramba. 30 barra 7. E valeu seu like, mano. Vamos bater aqueles 300 likes de lei aí no canal. E eu acho que eu vou continuar com a série, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Essa é uma das séries que vocês mais gostam. Então, acho que não é interessante a gente parar. Ou a gente pode mudar o streak. Vamos tentar pegar outra coisa. Comenta aí embaixo o que vocês acham, beleza? Então, vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. Fui.